Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Na Ponta do Lápis e hoje nós vamos conversar com o professor Isaías de Carvalho Borges, ele que é professor aqui na PUC Campinas para a gente falar sobre um assunto que interessa a muitos de vocês que estão nos acompanhando Orçamento para 2024, nós vamos trazer dicas de como não se atolar em dívidas ao longo do ano como pagar essas contas de um jeito menos complicado, a gente sabe que pagar conta é difícil mas a gente vai conversar com o professor que vai trazer dicas para a gente como fazer para pagar essas contas e não ficar atolado ao longo do ano, como a gente pode equacionar essas contas que a gente tem ao longo de 2024 professor, obrigado por nos receber, muito bem-vindo ao nosso Na Ponta do Lápis e a primeira pergunta que eu faço para o senhor é, como equacionar 2024 essas contas que já no primeiro trimestre já estão batendo na porta de todos nós? Mês de janeiro é um mês complicado porque nós temos aí diversas despesas que são, por exemplo, impostos, IPTU, IPVA gasto com material escolar, matrícula, etc. Então, uma dica para aqueles, por exemplo, que recebem décimo terceiro é reservar uma parte do décimo terceiro para gastar com essas contas a outra dica é que tanto o IPTU quanto o IPVA é possível parcelamento então uma coisa muito importante é o planejamento a pessoa fazer um bom planejamento ao longo do ano comparando receita e as suas despesas previstas para verificar aqueles casos que compensam o parcelamento lembrando que muitas vezes pagamento à vista você vai ter um belo desconto mas às vezes também você paga à vista mas depois lá na frente vai faltar dinheiro e você é obrigado a fazer uma dívida e vai pagar um juros muito maior do que aquele que você pagaria caso tivesse parcelado então a primeira dica é aproveitar o máximo que você conseguir do décimo terceiro para ajudar a pagar essas contas que são bastante pesadas no início do ano a segunda opção é fazer um bom planejamento e verificar a possibilidade do parcelamento e fazer a comparação do parcelamento com pagamento à vista mas isso exige um bom planejamento para depois ao longo do ano você não ser obrigado a entrar em dívida para poder cobrir aquelas contas que você deixou para pagar ao longo do período do ano Professor, agora falando a respeito dessa questão de parcelamento e à vista por exemplo, até quantos por cento do salário da pessoa pode ser destinado para pagamento à vista de IPTU, de IPVA quanto que geralmente para não fazer tanta falta para o pessoal? Isso varia muito das despesas correntes que as pessoas têm então a pessoa tem que fazer a conta, verificar se esse pagamento à vista não vai em algum momento ao longo do ano exigir da pessoa, por exemplo, uma dívida ou por exemplo, exigir da pessoa entrar no cheque especial ou às vezes entrar no rotativo do cartão porque no Brasil, tanto o cheque especial quanto o rotativo do cartão eles têm os juros muito elevados então a pessoa tem que evitar ao máximo usar esses dois tipos de crédito então a resposta para isso depende muito depende da proporção do salário que é usado para as despesas correntes e depende também então a pessoa tem que fazer um planejamento fazer uma conta, botar no papel o quanto ela prevê gastar ao longo do ano o quanto ela prevê receber e aí decidir se você deve ou não qual é a melhor alternativa pagar à vista ou fazer o parcelamento e a gente sabe que nessa época do ano são várias contas a se pagar né professor PTU, IPVA tem matrícula de escola de faculdade também de muita gente tem matrícula que os pais às vezes colocam os filhos para fazerem alguma atividade como que deve ser o planejamento das pessoas para elas poderem não ficarem tão apertadas mas ao mesmo tempo serem responsáveis no sentido de conseguir pagar as contas delas em dias para não acontecer o que o senhor disse na questão de juros altos de taxas mais altas o importante no planejamento é que nesse planejamento esteja previsto um valor aí varia de 20% a 30% da renda para a pessoa ir guardando como uma poupança para eventualidades o que são essas eventualidades? um aumento no custo de alguma dessas despesas ou uma despesa adicional um gasto médico ou um carro que quebra ou algum problema no telhado da casa etc então é muito importante que nesse planejamento a pessoa tenha a previsão desta parcela dessa parte da renda que vai ser direcionada para a poupança para a eventualidade porque se você tem essa reserva reduz muito o risco de você precisar usar cheque especial ou usar rotativo do cartão ou outro tipo de dívida como eu disse no Brasil infelizmente taxa de juros de crédito ao consumidor ela é muito elevada então a pessoa tem que evitar ao máximo esse tipo de crédito por isso por esse motivo que às vezes vale a pena optar pelo parcelamento principalmente no IPTU porque às vezes você tem a opção de pagar em 10 vezes e dependendo da situação é melhor você pagar em 10 vezes do que depois lá no meio do ano você precisar por exemplo entrar numa dívida e vai pagar um juros muito maior do que esse do IPTU agora professor no caso da conta não fechar você sentou fez as contas colocou no papel IPTU IPVA matrícula disso matrícula daquilo os gastos fixos que se tem todos os meses o que fazer? no caso da conta não fechar primeira coisa fazer o levantamento dos gastos e verificar onde é possível reduzir onde é possível cortar por exemplo imposto não tem muito o que fazer IPVA de automóvel a mesma coisa mensalidade escolar plano de saúde são coisas que muitas vezes são essenciais e é difícil de cortar mas sempre há alguma coisa onde é possível você fazer um ajuste a outra coisa é sempre nesta análise verificar onde é possível trocar você pode trocar um consumo por algo um pouco mais em conta caso isso não seja possível ou mesmo depois de você fazer todo o ajuste possível ainda falta você pode buscar um empréstimo com juros mais em conta que não é o caso do cheque especial a pior dívida que a pessoa pode fazer é o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito porque eles têm os juros muito elevados mas tem opções no mercado com juros bem mais em conta por exemplo para aqueles que têm carteira assinada a opção por exemplo de um crédito consignado ele tem os juros bem mais em conta e você consegue definir por exemplo o prazo e portanto o valor da prestação dentro do seu orçamento lembrando que fazer dívida significa que durante o tempo do pagamento você vai ter que também ter um consumo menor para conseguir pagar porque as vezes a pessoa faz a dívida e não reduz o consumo e no final das contas você vai ficar mais endividado ainda então essa é outra questão ao fazer dívida por exemplo por 24 meses durante 24 meses você vai ter que reduzir o seu consumo corrente para poder ajustar o seu orçamento dentro daquela necessidade do pagamento da dívida e tem aquela questão também o seguinte se sobrou algum dinheiro depois de pagar as dívidas mais urgentes faz o que? muita gente gasta então volta a importância de você ter reserva sobretudo numa economia como a brasileira em que um taxa de juros é muito elevada o crescimento da economia ainda está bastante baixo então significa que em 2024 dificilmente nós vamos ter aumento de salário de forma significativa o risco de inflação sempre ele é alto principalmente às vezes para alguns produtos específicos por exemplo tivemos recentemente inflação de alimentos os alimentos são essenciais você não tem como cortar se aumenta preço significa que vai sobrar menos para você gastar com outras coisas então reserva sempre é uma coisa importante no caso do Brasil então sobrou a primeira opção é sempre pensar nessa possibilidade de você fazer a reserva porque a economia ela é muito instável no Brasil então é muito risco de você precisar e ser obrigado a entrar numa dívida é bastante elevado e tem um detalhe também o professor que deve ser conversado com o pessoal que é o seguinte atenção com parcelamento de compras viagens entre outras coisas porque apesar da pessoa não estar pagando o valor integral daquele produto daquela viagem etc ao longo do tempo ela vai ter essa dívida para ser paga sim sobretudo o cartão de crédito tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito porque às vezes a gente é iludido por esta facilidade de comprar e dividir as parcelas primeiro muitas das vezes sem planejamento você pode fazer várias compras e no final a soma de todas essas parcelas ficar bastante elevada e isso vai lembrando que cada dívida que eu faço hoje enquanto aquela dívida durar durante aquele período o meu poder de consumo vai ser menor então as pessoas tem que ter consciência disso e a outra coisa é tomar cuidado com a quantidade de compras parcelada que você faz porque 50 reais aqui 100 reais lá 150 dali a pouco você está devendo você está pagando mil, mil e quinhentos dois mil facilmente mensalmente certo então a coisa mais importante é o planejamento o planejamento é muito simples é você fazer uma planilha e você colocar receita e gastos para você saber se exatamente você tem ainda espaço para fazer uma compra ou não outra coisa sobretudo quando a gente pensa em consumo de bens duráveis muitas vezes a gente tem uma certa ansiedade de comprar porque alguém comprou ou saiu um novo modelo e a gente não percebe que ao longo do tempo a tendência é muito desses produtos eles ir sofrendo queda de preço promoções porque a concorrência ela é relativamente alta principalmente no varejo então esperar um pouquinho também pode ser uma alternativa de maneira geral os produtos que são lançados vamos pensar no caso do smartphone então lança o smartphone hoje ele está custando 3 mil reais um ano depois um ano e meio depois ele vai estar um pouco mais barato e às vezes o meu ainda está funcionando está atendendo perfeitamente as minhas necessidades mas eu quero trocar simplesmente porque é um modelo novo mas se você esperar um ano um ano e meio você compra esse mesmo modelo com um preço um pouquinho melhor porque esses produtos tecnológicos eles tendem ao longo do tempo e caem de preço então por outro lado quando eu penso em alimentação quando eu penso em escola quando eu penso em plano de saúde são coisas que é muito mais difícil você cortar e muito mais difícil você ajustar certo então imposto a mesma coisa IPVA e PTU são podemos chamar assim custos fixos que é difícil você cortar aluguel para muita gente mensalidade escolar universidade e assim por diante então tem que botar no papel aquilo que é mais ou menos fixo aquilo que é variável que é possível ajustar e quando for necessário então ajustar onde é possível e ao longo do tempo por exemplo escola ok escola é fixo mas também é possível negociar é possível às vezes as escolas tem política de bolsa tem política de desconto mas a pessoa tem que ir atrás dificilmente a escola vai ligar para oferecer o desconto certo então essa é outra coisa importante as pessoas perderam um pouco essa o cartão de crédito como ele facilita muito a compra quando a gente comprava com o dinheiro tirava o dinheiro do bolso para pagar a gente tinha uma propensão muito maior a negociar a conversar a pedir o desconto no cartão de crédito a gente perdeu um pouco essa preocupação até porque muitas vezes você vai dividir em 10 vezes cada parcela vai ser muito pequena mas o espaço de negociação é grande porque a concorrência é grande as empresas sabem também que a situação não está fácil ela também não quer perder o cliente então são coisas que as pessoas podem utilizar a seu favor e para melhorar a administração das suas finanças pessoais ao longo do ano tá certo ó gente esse foi mais um na ponta do lápis dessa vez com o professor aqui que nos explicou tudo sobre a economia sobre o que fazer como gastar o seu dinheiro como parcelar suas contas como comprar como pagar sem ficar endividado ao longo do ano de 2024 nós estamos encerrando mais um já estamos em cima da pinta para encerrar o nosso na ponta do lápis sobre organização financeira para 2024 gostaria de agradecer o professor Isaías de Carvalho Borges ele que é professor aqui na PUC de Campinas e até a próxima gente de Campinas Legenda Adriana Zanotto